Fala galera, Pota Conselho na área, mais um vídeo para o canal, simulado 296 de português. Bom, aqueles que tiverem interesse em adquirir os PDFs, não só dessa playlist, como de qualquer outra, você pode entrar em contato pelo WhatsApp, você pode comprar os PDFs com o objetivo de imprimir, fazer e assistir a correção aqui pelo YouTube, beleza? Vamos lá, observe, não observe, aí ele diz, segundo a norma culta, as preposições regidas pelos nomes nas frases acima são, respectivamente, aqui nós temos regência nominal, tenho imensa devoção, pontinho, pontinho, Santo Antônio, está vendo que aqui tem devoção? Aqui a gente vai ser obrigado a fazer mais uma vez a tabela, olha só, quem está começando a acompanhar o canal, até estranha, fala, cara, esse cara é maluco, sou maluco mesmo, acertou, ponto para você, simpatia e antipatia, a e por nas pontas, olha só, aí simpatia é para com no meio e antipatia é contra no meio, aí você vai falar assim, ué, esse cara é doido, ali está devoção, é porque simpatia equivale a devoção e a antipatia equivale a ojeriza, a regência é a mesma, então veja bem, devoção pode ser a e por nas pontas e para com no meio, então poderia ser para com, soube, não pode, pode ser por e pode ser a, curiosos, quando você está curioso ou vocês estão ou nós estamos curiosos, a regência do curioso é de e por, tem duas preposições, então ó, para não rola, pode ser por, pode, pode ser de, pode, pode ser de, pode, aí agora chegou a versão, a versão é a para por, aí o cara que olha, porque tem sempre alguém que comenta, né, que fala assim, aí eu falo, gente, isso aí é só gravando, ó, a versão a para por, pode ser a, pode ser por, pode ser a, não pode ser sobre, então o gabarito foi Charlie, tem que decorar? Tem, é, inclusive entrou um vídeo recentemente no canal, regência nominal 2024, mais um vídeo, né, tem vários vídeos, ok, agora essa é muito boa, da FESP, ó, das alternativas abaixo, a que apresenta o participio irregular dos verbos expressar, tingir e enxugar, bom, ó, expressar tem como participio expressado e expresso, tingir também tem dois, tingido ou tinto, e enxugar também tem dois, enxugado e enxuto, se os verbos expressar, tingir e enxugar possuem dois participios, significa que eles são abundantes, eles possuem dois participios, mas os irregulares são os que não terminam em D.O., então o gabarito aqui, ó, é eco, ó, expresso, tinto e enxuto, os três são irregulares, porque não terminam em D.O., certo, expressado é o regular, tá vendo, expressado é o regular, tingido é regular e enxugado também é o regular, tá vendo, quando termina em D.O., é o regular, porque eu vou botar aqui regular, vamos lá, tá vendo, então, expresso, tinto e enxuto são os participios irregulares dos verbos expressar, tingir e enxugar, ah, e expressado, tingido e enxugado são os participios regulares, exatamente, eu vou fazer um vídeo no canal também disso, participios regulares e participios irregulares, para deixar registrado, beleza? Agora, três era mole, né, porque, ó, fiquei com um D.O. enorme, D.O. é masculino, sempre, é, D.O. é masculino, porque o estratagema também é masculino, troca por plano, o estratagema é o plano, ó, matei a questão, utilizado pelos guardas noturnos, ou seja, pelos agentes noturnos. Então, o gabarito foi alfa, guardas noturnos, agentes noturnos. Número quatro, o adjetivo não está no grau comparativo, hein? Bom, na A, ele disse, dizem que ele é forte como um touro é, esse é o grau comparativo de igualdade, então, aqui era comparativo. Os filhos já estavam maiores que o pai, ou seja, maiores do que o pai, comparativo de superioridades, também era comparativo. As candidatas eram mais bonitas que ou do que as candidatas de hoje, comparativo de superioridades. Agora, a D não era comparativo, aliás, a D passou longe de ser. Quando ele fala que ele parecia o mais tímido de todos, é porque em relação a todos, ele era o mais tímido. Isso nos dá superlativo relativo de superioridade, o mais tímido de todos, ou seja, em relação a todos, ele é o mais tímido. Superlativo relativo de superioridade. Ok. Agora, número cinco, complete as latanas e marque a alternativa correta. Ficamos tão gratas por Marta ter nos convidado que não pudemos deixar de ir até lá. É a fim de... Bom, aqui não vai ter craze nunca, porque fim é palavra masculina, ó. Só eliminei uma, a fim de festejar seu aniversário. Algumas pessoas, no entanto, não ficaram à vontade com craze. Quando você não se sente à vontade, é a locção adverbial feminina, de modo, ah, eu não estou me sentindo à vontade, elas não ficaram à vontade. Tem que ter craze. Ó, eliminei duas. Então, entre a C e a D. E foram embora antes mesmo de cumprimentar quem? Cumprimentar é verbo transitivo direto. Seria cumprimentar a aniversariante, sem craze. Cumprimentar o rapaz. É só artigo aquilo ali. Não tem craze, pota? Não. Então, gabarito foi? Tchau, linha. Letra C. Seis. Eu não lhe sou grato. Olha a questão. Assinar a alternativa em que o pronome exerça a mesma função sintática do pronome destacado acima, tá? Eu não lhe sou grato. Então, eu não sou grato a quem? A ele. Só que grato é um adjetivo. Então, esse I aqui é CN. É complemento nominal. Olha, eu não sou grato a ele. Grato é adjetivo. Perguntou para o adjetivo, vai dar CN. Complemento nominal. Tá. Agora, a A. Nando não nos apresentou o novo projeto. Nando, peraí, não apresentou o quê? O novo projeto. Objeto direto. E não apresentou a quem? A nós. Objeto indireto. Porque quem apresenta, apresenta alguma coisa a alguém. Ok. Marisa. A segunda é muito boa. Marisa me beijou a boca e saiu correndo. Ou seja, se Marisa me beijou a boca, é porque Marisa beijou a minha boca. Esse mês está com ideia de posse. E se ele está com ideia de posse, ele é adjunta de nominal. Não era essa. C. Este plano econômico não me é favorável. Ou seja, se ele não me é favorável, é porque ele não é favorável a quem? A mim. Favorável a mim. Esse me é CN. Porque favorável é adjetivo. Então, a mesma função foi Charlie. CN, CN. Agora, a D. Espetacular. Porque olha só. Aquelas roupas, vírgula, eu, que é o sujeito, comprei-as em Madureira. Agora, olha só. Eu comprei o quê? Eu comprei o quê? Aquelas roupas. Então, esse aquelas roupas que está aqui na frente com vírgula, ele é um objeto direto. Aí, eu comprei-as. Tu vê que ele repete o aquelas roupas sob a forma de um pronome. Comprei-as. Esse cara é o famoso objeto direto leonástico. Agora, só para deixar claro, tem um vídeo aqui no canal, na playlist português por assunto, que se chama tipos de objeto. Aí, você vai ver que tem várias paradas maneiras lá. Beleza? E ainda tem o outro, que é funções do Iê, que também tem a ver com o assunto, né? Porque existe o objeto direto leonástico e o objeto indireto leonástico. A sete. Também função sintática. Olha, ó. Quem quiser pausar, ó. Paula sempre esteve acostumada a quê? Ao luxo. CN. Porque acostumada é a adjetivo. Perguntou para adjetivo, é CN, Paula? É. CN. Naquela época, ainda obedecia aos pais. Ainda obedecia a quem? Aos pais. OI. Objeto indireto. Por quê? Porque obedecer é verbo transitivo indireto. VTI sai para passear com o I, mano. É o I, ó. Tinha até uma gritaria de o I aqui, ó. Ó. Matei a questão. Esta roupa, que é o sujeito, não está adequada à ocasião. Não está adequada a quê? À ocasião. CN. Porque adequada é adjetivo. Perguntou para o adjetivo, vai dar CN. Ó. Beleza. E a última é maneirinha. Ele disse os velhos soldadinhos de chumbo. É o sujeito. Foram esquecidos. Aí o núcleo é soldadinhos. Só que soldadinhos, quando tu fala soldadinhos de chumbo, os soldadinhos, eles constituem um substantivo concreto. Então, se aqui é concreto, aqui, pelas alternativas, só pode ser adjunto adnominal. Porque concreto não chama CN. Essa é uma parada básica. concreto não chama CN. Ah, por que que é adjunta adnominal? Porque soldadinhos é concreto. Chumbo é o nome dos soldadinhos? Não. Se não é o nome, é adjunta adnominal. Porque se fosse o nome, seria aposto. Tem vídeo no canal que é esse aqui, ó. A, CN e aposto. Tá na PIS, português, por assunto. É muito maneiro isso. Mas concreto não chama CN. Então, já matei. Tchau. Bola. Assinar o significado incorreto da palavra. Essa também é boa. Porque ele disse na A assim, o moral, ética. Não. É a moral que é ética. Porque o moral é o ânimo. O moral é o ânimo. Beleza. O capital é dinheiro. O eu já tá aqui. Deixa eu marcar aqui pra não esquecer, né? O capital é dinheiro. A capital é a cidade-sede. Tipo, Brasília, a capital. O grama, unidade de massa. A grama é a vegetação, né? A relva. O língua é o intérprete. A língua é o órgão do aparelho fonador. A nossa língua, né? Nove. Assinale a alternativa em que a palavra oxítona em destaque foi acentuada incorretamente, ó. Arrubé. Arrubé é oxítona terminada em E. Tem acento. Arrubé. Canindé. Oxítona terminada em E. Tem acento. Por aqui. Por aqui é oxítona terminada em E. Ok. Agora, beiju tá incorreto. Não tem acento beiju. Não existe oxítona terminada em U. Senão, tu vai querer botar acento no angu. Tu vai querer botar acento no bangu. Tu vai querer botar acento no urubu. Entendeu? Aí complica. Entendeu? Oxítona terminada em U. Não tem acento. E aqui é engraçado. Porque já tem gente que fez comentário e falou assim. O cara, que esse cara sou eu, sem ser o Roberto Carlos, disse que oxítona terminada em U. Não tem acento. E baú tem acento. Eu fiquei indo dele. Porque baú é regra dos hiatos. É o U tônico formando hiato com a vogal no interior. Sozinho na sílaba ou acompanhado de S. Aí eu que fiquei com o KKK. Beleza. E a 10, que esse simulado rolou hoje, teve gente forte que errou. Que ele falou aqui. Considerando-se paroxítonas todas as palavras das alternativas abaixo. Todas são paroxítonas. Assinale aquela que, segundo as regras da língua portuguesa, deve ser acentuada. Aí eu fui lá. Arsenopirita. Não tem paroxítona terminada em A. Essa não tem acento. Pascuinha. Pascuinha. O I seguido de G em H também não tem acento. Aí teve gente que botou totem. Não, é totem. Olha aqui. Vou escrever aqui bonitinho. Totem. Totem não tem acento não. Nuvem. Nuvem também não tem acento. E tem. Também não tem acento. Não existe paroxítona terminada em M de Maria. Ah, então o gabarito é C. Aí teve gente que falou. Pô, mas qual é a da C? Ele não falou considerando-se paroxítonas? Ó, vou separar as sílabas. Se é paroxítona, a sílaba tônica está aqui. É tamarix. Porque é paroxítona terminada em quê? Em X. Existe essa regra? Existe tórax. Existe cóccix. Aqui, ó. Cóccix. É paroxítona terminada em X. Então existe a regra. Aqui, ó. Fênix. Aeroxítona terminada em X. Então a resposta foi a letra C de casa. Essa questão é muito maneira e foi de prova. É muito maneira. E às vezes a pessoa não lê aqui, né? A doutora Larissa não leu considerando-se paroxítonas. Mas ela vai passar, né? Eu tenho certeza, tá? Quem gostou e puder deixar o like, eu agradeço. Aqueles que não gostaram, peço desculpas. Perdão por não atender a tamanha exigência dos senhores. Fiquem com Deus. Forte abraço. E até a próxima. Valeu, pessoal. Tchau. 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 Tchau.